Primeiro, um de flor bela espanca, que se intitula amar até se canta em fado, como toda a gente sabe. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mais este e aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem, quem disser que se pode amar a alguém, durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite malvorada, que me saiba perder para me encontrar.